E a Controladoria Geral da União descobriu que a BIM Paralela, ela monitorava a promotora do caso Marielle Franco por conta de um rastro deixado no sistema. A sindicância sobre a BIM Paralela começou em agosto de 2023. Os trabalhos da CGU descobriram que toda a impressão de material gera um registro num sistema que funciona como um rastro para mostrar quem abriu a esse documento. Ao analisar o material, os investigadores descobriram que entre os documentos impressos estava o currículo da promotora sem o logo da agência e isso levantou suspeita. E vale ressaltar que a promotora Sibílio não só ela investigou o caso Marielle Franco, mas também foi responsável por investigar milícias no Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega e companhia, hoje o Otávio Guedes até mostrava isso na Globo News e eu vou aproveitar para trazer essa informação que ele relembrou, porque foi a Simone Sibílio, essa promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que trouxe pela primeira vez o nome do Adriano da Nóbrega como o chefe de uma organização criminosa, de uma milícia, como também uma pessoa que tinha influência no jogo do bicho, era um contraventor. Ela trouxe ele para esse outro patamar. Ele já era apontado como um assassino e tudo mais, mas foi a Simone Sibílio que o colocou num patamar de chefiar milícias no Rio de Janeiro, nessa camota. Olha, Diego, o interessante é que esse tipo de investigação, se a gente for puxando o fio do novelo, você vai acabar entrando em vários pontos diferentes. Você vai pegar, tem investigação da Marielle, mas tem investigação das milícias. O governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, digamos, levou a milícia para o coração do poder. A gente tem uma família que sempre defendeu os milicianos, que deu emprego à família de milicianos, no caso do Nóbrega, dentro do gabinete, a família dele, familiares dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, na época da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elogios, condecorações, tudo isso mais. E essa proximidade de defesa do comportamento miliciano que era feito sistematicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. E as práticas milicianas de uma maneira geral que o Jair Bolsonaro levou também para dentro do governo. Então, é claro, quando o Bolsonaro, naquela patídica reunião ministerial de 20 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, aquela que ficou famosa pelo passar a boiada do Salles, mas naquele momento que o Bolsonaro bota os bofos para fora, que estava mirando o Sérgio Moro, que ele não ia deixar atacarem, estou evitando palavrão, mas atacarem a família dele, os amigos, os colegas, que se tiver que trocar ministro, que tiver que trocar isso, aquilo, para garantir a segurança, sim ia trocar. Inclusive, o Bolsonaro tentou colocar o Ramage como diretor da Polícia Federal por conta disso. Mas o fato é que aquilo era uma demonstração de que o Bolsonaro estava tentando, já estava fazendo, na verdade, dobrando as instituições de Estado para servirem aos seus interesses. E esse comportamento, inclusive, não era apenas, o que a gente entende como proteção, não é apenas ficar sabendo de antemão ações ou investigações que vão ser tocadas por parte de ministro do Supremo ou por causa da polícia. É também tentar entender e proteger os seus. Eles deixaram claro, não estava falando só de familiares, não, é de proteger os seus. E aí a questão é, o que ele entende como seus? Ele entende como aqueles que dividem com ele visões de mundo, né? Inclusive, e eu não duvidaria, esse é o ponto que a polícia precisa investigar, inclusive milicianos. Será que no caso da promotora ele estava querendo olhar de antemão para avisar alguém, para verificar com alguém com relação a passos que seriam dados? Ou ele estava com medo de que passos que seriam dados em investigação de milícias acabassem atingindo ele? Vamos lembrar que uma parte da base eleitoral dos bolsonares está em Rio das Pedras, né? O próprio Queiroz falou que contratou gente em Rio das Pedras para servir de cabo eleitoral para o Bolsonaro, né? E para a família lá, ele falou, para trazer voto. E é uma área miliciana. Então a questão é, o governo Bolsonaro poderia estar muito preocupado de seus vínculos com a milícia serem descobertos, ou poderia estar muito preocupado de que a milícia, milícia, ou milicianos com as quais ele tem carinho, fossem, digamos, investigados. Em qualquer um dos casos, é um absurdo esse monitoramento, e o objetivo do monitoramento é mais absurdo ainda, né? De certa forma, aquilo que a gente falou, a gente viveu anos de realismo fantástico, né? Então essa investigação sobre espionagem, que eu acho, na minha opinião, já que é uma das mais... é um dos maiores escândalos da República, né? Não a investigação, mas o que está sendo encontrado, né? Vai longe. Verdade, Thaís. E é claro que essa investigação, essa rapongagem em relação à Simone de Sibilho, do Ministério Público do Rio de Janeiro, abre também várias possibilidades, como a gente destacou ali, aqui além do caso Marielle, né? Também a investigação sobre as milícias no Rio. Não, sim, claro, esse episódio de terem deixado escapar, né? Que estavam olhando o currículo dela, lembra muito também o mesmo modo de operação do Tenente-Coronel Mauro Cid e equipe na tentativa de fraudar, tentativa bem-sucedida de fraudar cartão de vacina, né? Foram entrar no sistema por estarem dentro do sistema e usar ele de modo errado, de modo ilegal, e deixaram as digitais, e a Polícia Federal depois voltou lá e conseguiu flagrar. Então, evidentemente que tudo isso é muito complexo, muito complicado. E, para completar o raciocínio que eu estava fazendo na outra entrada, eu diria o seguinte, não tenha dúvida de que se essas investigações começarem a trazer elementos mais indefensáveis para o presidente Bolsonaro, claro que o ramagem vai ser posto, vai ser deixado na estrada, né? Obviamente, como aconteceu com tantos outros aliados do bolsonarismo que ficaram pelo caminho para preservar e poupar o presidente e familiares, que é quem, na verdade, está realmente protegido. Então, o bolsonarismo tem, claro, e isso é mais do que esperado, mas ele tem toda uma rede de proteção dos seus aliados, dos seus familiares, das pessoas que operavam junto e operam junto os seus esquemas, mas ninguém está acima do próprio Mauro Cid que o diga. Verdade. Ô, Sacamoto, a lista é grande, né? De pessoas que foram abandonadas, como destaca a Thaís, que eram aliados muito próximos, mas que o Bolsonaro não hesitou em largar a mão assim que viu que o bicho podia pegar para o lado dele, né? Não, é interessante porque o bolsonarismo, né? Ele é... O Bolsonaro, exatamente, ele é uma... Ele é um sobrevivente. Ele vai largando no meio do caminho mesmo, né? Tipo, não tem problema nenhum de, no meio do caminho, olhar e falar assim, olha, nunca vi, né? Tipo, a pessoa solta um oi sumido para o Bolsonaro, o Bolsonaro faz de conta que não é com ele, né? Tem que entender, desde casos recentes, né? O próprio, a própria Thaís lembrou do Daniel surra de gato morto, Silveira, né? Surra de gato morto porque ele ameaçou Edson Fachin, ministro do Supremo, de uma surra de gato morto quando ele tinha ameaçado os ministros, né? Agora, o Bolsonaro não leva nenhum que é uma caixinha de malboro em Bangu, né? Para visitá-lo. Ele que foi alçado à categoria de mártir da liberdade, né? Durante o governo Bolsonaro, é claro, Bolsonaro não achava isso, mas usou isso para fustigar o STF. Então, tá lá, tá lá sozinho. Amargando uma cana, né? Roberto Jefferson também, que foi colocado como grande aliado de Bolsonaro e depois foi esquecido, né? A Sarah Geromini, né? Lá dos 300 também, que atua, os 300 do Brasil, né? Aquela ataque fascista bizarro contra o STF, né? Essa que também é conhecida como Sarah Winter, né? Sarah Winter, que ela também foi deixada de lado. O próprio Oswaldo Eustáquio, né? O blogueiro Oswaldo Eustáquio, né? Também foi abandonado por Bolsonaro, né? Tem tantas outras pessoas também que foram abandonadas pelo Bolsonaro no meio do caminho. Gustavo Bebiano talvez seja o caso mais emblemático de todos, né? Dizem até que o Gustavo Bebiano acabou morrendo de desgosto, né? Por conta disso, né? Era um nome muito próximo de Bolsonaro. Foi abandonado e largado no meio do caminho. Logo no meio do caminho, não. No começo do caminho, no início do governo, né? Então, não é difícil imaginar que o próprio Ramagem possa ser sacrificado no altar da necessidade, né? Até porque é aquela coisa. O núcleo duro do bolsonarismo é Jair e seus filhos. Nem Michele tá nele. Nem Michele tá nele. Obrigado.